Pra mim, pra mim, é um dos principais assuntos. Quando eu falo isso, você pode anotar que é batata. É um dos principais assuntos do dia. Imagina você, naquela loucura da chuva ontem, trânsito caótico, farol sem funcionar, fio caindo, árvore caindo, gente sendo arrastada pela correnteza. O pai liga pra creche e fala assim, vou me atrasar, vou me atrasar 20 minutos, eu tô no trânsito, tá um caos! O pessoal da creche fala, ok. Quando esse pai chega na creche, ele toca a campainha, ninguém atende. Ele bate na porta, ninguém abre. Esse pai tá desesperado porque ele grita, cadê o meu filho? Lourenço, Lourenço, você está aí? O garotinho não responde, Lourenço tem apenas sete meses. Uma vizinha chega e fala, eu estou ouvindo, no fundo, choro de criança. Sete meses tem Lourenço. Lourenço foi deixado dentro da creche sozinho. Sozinho. O pai ligou, o pai avisou. Você que tá me assistindo agora, se você passa na rua e vê um bebê de sete meses, você nem conhece, você nem trabalha em creche, você vê um bebê sozinho, você para e fala, vamos chamar ajuda. Como é que as funcionárias desta creche aceitaram isso? Como é que as funcionárias dessa creche foram embora deixando este bebê sozinho dentro da creche? Sabe o que o pai fez? Me dá a imagem do pai. O pai sobe no telhado, invade a creche, destrói ali a janela, entra para resgatar o próprio filho. Lourenço foi retirado pela janela, pelo telhado. Olha o risco que esse pai tá correndo, que ele tá em cima do telhado com a criança de sete meses. Olha o que esse cara passou, esse pai. Por conta da chuva e do trânsito, o Lombardi, os pais se atrasaram 20 minutos para ir buscar o garoto. E a diretora foi avisada. O absurdo de tudo isso é porque numa creche, quando você fecha a creche, o que você faz? Cada monitor que é responsável por X crianças, elas verificam as crianças para entregar as crianças para os pais, para o responsável que vai buscar. E aí? Atenção, atenção, porque você vai saber agora o que vai acontecer com as funcionárias da creche. Já temos uma resposta. E todas as imagens dessa história, esse pai, meu Deus do céu, que susto, que sufoco. Roda a reportagem que acabou, acabou de chegar. Vamos ver. O homem que caminha no telhado é um pai desesperado. Ele ouve o choro do filho, que foi esquecido dentro de uma creche. Na lateral do prédio, tem uma tela de proteção que ele arranca e assim consegue invadir o local. Depois, sai de lá com o bebê de sete meses no colo. A creche fica na Coab Juscelino, na região de Guaianazes, zona leste de São Paulo. Há menos de um mês, os pais começaram a trazer o Lorenzo para cá. Deixavam o menino às sete da manhã e buscavam às quatro e vinte da tarde. Mas ontem, por conta da chuva e do trânsito, o pai chegou atrasado. A mãe garante que avisou a direção da creche. Eu liguei para a escola avisando, né? Aí eu falei com uma das professoras, ela falou, não, tudo bem, vou esperar. Aí meu marido chegou na escola, tá tudo fechado? A família conta que o pai chegou aqui às quatro e quarenta da tarde, vinte minutos depois do horário estipulado. Ele veio aqui, viu que a creche estava fechada, tentou chamar algum funcionário, mas ninguém respondeu. Aí ele pensou que o filho pudesse estar na casa da sogra. Ele foi até lá, mas não encontrou o menino, decidiu então voltar para cá. E aí quando ele chegou aqui, conversou com os vizinhos. E os vizinhos disseram para ele que tinham ouvido um choro de criança vindo lá de dentro. Ele voltou na creche e ouviu o choro dele, né? Começou a bater e ouviu o choro dele. Aí teve que pular, entrar pela vizinha para poder retirar ele. A família esteve na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Agora como que deixa um bebê de sete meses trancado dentro de uma sala escura e vão embora? A diretora da escola também foi ouvida pelo delegado. Ela saiu acompanhada pelo advogado e não quis falar sobre o que aconteceu. Como que isso foi acontecer? A senhora tem filhos? A senhora é advogada dela? Pode falar sobre isso? No momento não. O que ela declarou para o delegado? Nós estamos apurando os fatos, estamos entendendo o que aconteceu. Para a mãe de Lourenço, a diretora teria dito que não estava na creche no período da tarde. Teria saído mais cedo por causa de problemas de saúde. Não estava. Ela disse que foi embora porque estava com dor de dente. Mas tem que deixar alguém irresponsável. A avó está preocupada com o menino. Ele é uma criança muito ativa, muito esperta. Chorando demais. Chorando a noite inteira. Está agitado. Está agitado. A mãe diz que não quer mais deixar o filho em nenhuma creche. Creche ele não vai mais. Porque é aquele medo, né? Tipo, você não sabe se está maltratando, se ele vai estar bem cuidado. Espero que a lei seja cumprida, né? Justiça, né? Porque isso não pode passar em branco. Qual vai ser a atitude da secretaria em relação aos profissionais nesse episódio? A demissão imediata da equipe gestora e da professora envolvida responsável pela criança. É inadmissível. É uma conduta inadmissível. Fazemos parcerias para atender bem as crianças. Garantir o conforto, as seguranças, as atividades desafiadoras. E uma atitude como essa desrespeita todos os princípios. Está aí, minha gente. Não ficou em cima do muro, não. Já tomou uma atitude. E quem trabalha com criança tem que saber. Nessas parcerias envolvendo prefeitura, instituições, ONGs, creches, esse trabalho que é feito tem que ser um trabalho com primor. Ah, esqueci. Ah, estava com dor de dente. Então, Lorenzo, fica aí que daqui a pouco o teu pai aparece. Não pode ser assim. Desculpe, não pode ser assim. Desculpe, não pode ser assim. Não pode ser assim. Obrigado.